Esse demônio, primeiro oprime ele Ele fica infeliz Ele fica oprimindo Essa infelicidade que você sente quando ele te responde mal Ou quando te ignora Entendeu? Quando não te responde Ele oprime você porque ele já está oprimido Entendeu? Então ele também está sofrendo O que eu estou querendo dizer é isso É que ele também sofre isso aí Não pense que ele é o agente opressor, não É porque ele é conivente Ele poderia agir de outra forma se ele escolhesse Mas às vezes O sofrimento é tão grande que a pessoa não tem outra coisa para passar Quem vive na opressão Vai passar alegria? Não vai Então assim, o primeiro oprimido Nessa história aí é ele